Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento com Emmanuel, pelo Prozebem TV. Hoje nós trouxemos o livro Vida e Sexo. No capítulo 12, Emmanuel fala sobre os desajustes da vida matrimonial. Ele faz uma relação logo no começo com o capítulo 10 do Evangelho, da necessidade da indulgência, pois a indulgência atrai, acalma e ergue, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Muito importante essa reflexão, porque Emmanuel fala dos atritos conjugais e de como eles são importantes para o desenvolvimento do processo iluminativo do casal. O matrimônio é uma quebra de amarras, onde a proposta inicial é cada um levar o que tem de melhor de si para a relação a dois. Entretanto, na convivência, depois da fase do encantamento, costuma aparecer os vícios e as virtudes. Cada um começa a mostrar como realmente é. E nem sempre os vícios são bem aceitos pelo companheiro ou pela companheira, não de forma positiva. Esses defeitos acabam sendo motivo de cobranças, que são feitas de forma, talvez, pejorativa. Esquecendo respeito, criando ofensas, mágoas e, muitas vezes, fazendo críticas na presença de outras pessoas. Filhos, amigos, familiares, criando situações constrangedoras para ambos. A impressão é que, repentinamente, o casamento adoeceu. Não percebemos as causas. Talvez, aquelas pequenas cobranças, julgamentos que fizemos e que julgávamos sem importância fosse a gota d'água que virou a tempestade. E hoje, atualmente, sejam o resultado das divergências íntimas do casal, que geraram as frustrações e o desamor. Em outras situações, podem ocorrer coisas mais desastrosas, pelos reencontros de vítimas e algozes. Emmanuel nos convida a entender as diferenças, refletindo que o menor objetivo da união em casal consiste na busca em crescer pessoalmente, individualmente e em família. Onde o respeito pelo outro deve estar acima de tudo. E nas situações incômodas, precisam ser-se conversadas. Mas, em particular, levando em consideração a dignidade e o respeito pelo outro. Emmanuel faz uma comparação do casamento a um barco jogado ao mar. O mar da vida, dos altos e baixos, das flutuações. Para navegar nesse barco, precisa-se buscar o equilíbrio. Para não sermos constantemente jogados de um lado para o outro nesta embarcação da relação conjugal. Emmanuel ressalta aqui que, se for necessário, é muito saudável a busca de profissionais para ajudar nas crises matrimoniais. Mas, também reforça que o conhecimento da reencarnação, segundo a doutrina espírita, traz preciosas reflexões sobre as situações vividas pelo casal. E o entendimento do compromisso e a responsabilidade assumidos, tanto no plano espiritual, quanto no plano material. Bem, ninguém muda ninguém e nem sempre haverá afinidade, mas é preciso a conveniência do mútuo aceite. Por isso que Emmanuel afirma a aceitação, o problema. Buscando o autoconhecimento e trabalhando os sentimentos vividos, poderá o casal exercitar a compreensão, a serenidade, o amor e a paz. Conservando a individualidade, conquista-se o respeito nas ideias e, nas dificuldades, encontraremos apoio do nosso companheiro ou da nossa companheira. Colhemos o que plantamos, isso é certo. Não estamos aqui ao acaso. Damos seguimento naquela relação que foi iniciada em um passado talvez não muito distante, mas que necessitava dessa oportunidade para dar continuidade como degrau do resgate ou da evolução necessárias. Por isso Emmanuel nos conclama, indulgência e perdão para ambos os lados. Com o conhecimento da reencarnação e diante do compromisso que assumiram e que abraçam, ambos podem seguir unidos rumo à porta da paz e à luz da libertação. Lembrando que o mais importante é que o amor em família não deixe de acontecer. Muita paz e até a próxima. Muita paz e até a próxima.